Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre geografia, os meios de transporte. Nós vamos trabalhar a página 187, 188 e 189. Nós vamos perceber que os meios de transporte, eles são muito necessários hoje em dia, principalmente para transportar as pessoas e também para transportar mercadorias e produtos. Então, com a criação dos meios de transporte, as paisagens, elas se modificaram. Então, foram construídos mais pontes, viadutos, túneis, estradas, estradas de ferro e assim por diante. Olhem esse bonde. Ele era um meio de transporte utilizado em 1905, em São Paulo. E agora olhem o meio de transporte que é utilizado no Ceará, em Fortaleza, no Ceará, em 2018. Observem aqui, o metrô. Qual meio de transporte vocês acham que é mais veloz, mais rápido? O bondinho ou o metrô? Se você respondeu o metrô, sim, você acertou. Percebam que tudo ficou mais rápido. Este carro, muito antigo, ele não é mais rápido que este carro mais moderno. Este avião mais antigo, ele não é mais veloz do que este avião mais moderno. Então, tudo foi ficando cada vez mais acelerado, mais rápido. A sociedade ficou mais acelerada. Então, as pessoas precisam ir bem rápido para o trabalho, bem rápido para a casa. O trabalho fica muito longe, a casa fica muito longe também. Então, dessa necessidade surgiram os meios de transporte. Vamos dar alguns exemplos de meios de transporte aéreo. São aqueles meios de transporte que se movimentam, que circulam no céu. Quais são eles? Vamos olhar aqui. Helicóptero. Avião. Percebam agora alguns exemplos de meios de transporte terrestres. São aqueles que circulam ou se movimentam na terra, no solo. Quais são eles? O caminhão. O carro. A bicicleta. A motocicleta. E agora também os meios de transporte que se movimentam na água. São os aquáticos. Quais são eles? Alguns nós podemos dar um exemplo do barco e de um submarino, por exemplo. Aqui em Corumbá, há muito tempo atrás, nós íamos para Campo Grande e precisávamos atravessar o rio Paraguai com uma balsa. Hoje em dia, lá no Porto Morrinho, nós temos uma linda ponte sobre o rio Paraguai. Percebam como nós podíamos viajar para Campo Grande, atravessando o rio Paraguai. Precisávamos dessa balsa aqui. Com o decorrer do tempo, foi-se observando que era necessário um outro meio de circulação. Por isso, foi construída esta ponte. E por meio desta ponte, nós conseguimos atravessar o rio Paraguai com melhor velocidade, mais conforto. E essa ponte que fica sobre o rio Paraguai, lá no Porto Morrinho, é uma construção bem interessante que nós temos aqui, que representa a evolução que acontece de acordo com a necessidade da gente, do homem. Tá bom? Ficamos por aqui. E façam as atividades, então, da página 189. E lembre-se, numa sociedade que pensa em proteger o meio ambiente, em proteger a natureza, em cuidar mais do meio ambiente, As bicicletas são um meio de transporte, são os meios de transportes mais importantes, porque elas, com certeza, não poluem o meio ambiente. Então, é um meio de transporte alternativo. Tá bom? Fiquem com essa dica pra vocês. Tchau, tchau!